Uns 12 segundos ali, para tudo, para tudo, foi pegadinha igual do João Kleber, agora sim tá valendo. Começa a Criciúma e Havaí, o Braulio, preciosista, hein, mandou voltar. Quicou o vaguinho, o desempenho do Havaí, opa. Vamos ver essa descida pela ponta direita, arrancando o time do Havaí, boa a bola, o chute cruzado! Teve que tirar com os pés o Gustavo, chegada foi lá na ponta com o Modesto. E a bola acabou saindo, olha esta arrancada. O Alex confia muito no trio de meio campo escalado. Aqui desce o time do Criciúma, levantamento na cara do gol, defesa! Aça do Alexander! O Fabinho teve uma chance, o tigre é traiçoeiro, hein. Um passe por dentro nos pés ali, você vai rever a descida do Cristóvão. O Fabinho ajeitou e bateu no cantinho, o Alexander evita o gol. Se o Leão pressionava, outros minutos. Christopher mandou pra área, o toque, ela vai pra fora! Rômulo teve a chance, subiu de cabeça, desviou, ela subiu, saiu, assustando a torcida azul. Novo com o Cristóvão, ele avança, olhou pra área. Caminhou, vai buscar o fundo, o Cristóvão protege. Bom passe atrás, sem marcação, vem o time do Criciúma, inversão, segundo pau. De cabeça pro gol, na trave, olha a sobra pra fora! Perde a chance, o time do Cristiúma, num cruzamento que encontrou bem o Rômulo, fechando lá no segundo poste. Agora o Braulio já sinaliza o impedimento. Primeiro, o Marcelo Emes fechou e cutucou pra dentro. Você vai ver, ó. Cruzamento, o Emes vem e toca, a bola toca a trave. Na sequência era o Fabinho, não era o Rômulo. Mas chegou o toque antes também, deu pra ver melhor agora no design, era o Wellington. O que ele foi buscar, vai ser campeão italiano. Jogava no Rubio e no Brasil. E da Champions League também. Vem aqui de novo o time do Criciúma, bom lançamento, pintou na cara do gol. O Ederson clama, o Braulio tava ali atrás. Fabinho abre os braços. Bola nas mãos do Alexander, hein, Piper? Pra mim, falta fora da área. Botou na ponta pro Emes. Marcelo Emes cruzou na boca do gol, saiu de soco. O goleiro não tira direito a zaga do Abaí. Agora sim, o Eduardo completa lá de trás. Escravar alguma coisa, mas o cara que tá lá na que bancada, ele viu. Olha o Eduardo, escapou, bateu pro gol. Ela vai saindo. Ele posicionou bem o corpo. Acabou batendo pra fora. É tiro de meta para o Criciúma. Aí fecharam a porta pro Christopher. O passe já vai chegando aqui por dentro de novo. O bom, a bola na frente, vem Criciúma pra fazer. Éder pegou o goleiro Alexander. E agora marcado o impedimento. Se a bola entrasse, teríamos com certeza a participação do VAR. Pra escapar da marcação, conseguiu, achou aqui na Tanael. Levantamento na área, o toque pro gol nas mãos do Gustavo. Você vê como é bom. Felipe Matheus. Felipe abriu na ponta, vem cruzamento por baixo. Corte feito, a bola tá viva. Fabinho subiu. Éder, ajeita atrás. Demorou um pouquinho. Marcelo Hermes não chutou. Vem a sobra. Chute colocado. Passou muito perto. Olha se valesse um troco acertar ali. Acho que o microfone, sei lá o que tava ali atrás. Essa bola foi muito próxima. Tentativa do Chris Chilman. A bola por dentro. Christopher. Lançamento. Insistiu. Vem o Tigre. Bom, a finta pintou. O zagueirão bateu prensado. Éder rolou atrás. Fabinho pro gol. Na rede pelo lado de fora. Numa participação. E tanto do Rodrigo no ataque. O zagueirão disputou lá na grande área. O Éder apareceu. Mas foi o Fabinho que finalizou. Você vai rever. Chegou. Acreditou. Ganhou. Filipe tocou atrás. O chute nas mãos. Soltou pro gol. Pra fora. Perde a chance o Éder. O Gustavo acabou. Gustavo não. O Alexander acabou soltando ali. E o Éder fechava. Tocou por cima da trave. A gente vê só um time jogar nesse segundo tempo. Dessa vez o goleirão falhou. A defesa nem se fala. Andrei rolou atrás. Vem o Havaí. Ai, ai, ai. Vagninho. O catarinense. É mais. Expectativa. Partiu. O Éder bateu na barreira. E o árbitro encerra o jogo. Ele olhou e falou. Quer saber, cara. Vamos logo pros pênaltis. Autorizar. Partiu. Vagninho. Bateu. É gol. Do Havaí. Acerta o primeiro time havaiano. 1 a 0. E o Matheus autorizado. Partiu contra o Alexander. Bateu. É gol. Gol do Cristiúma. Tá tudo igual. 1 a 1. Ele contra o Gustavo. Andrei partiu. Canhotinha. Bateu. É gol do Havaí. Havaí 100% até aqui. E o Lohan bateu. É gol do Cristiúma. 3 a 3. Agora o que se... Nathanael bateu. É gol do Havaí. Mais um que bateu bem, hein. Hermes partiu. Bateu. É gol do Cristiúma. Bateu bem. Também forte no alto. Valorizado o Bueno para o time do Havaí. Quinta cobrança. Partiu. Ricardo Bueno. Bateu. É gol do Havaí. Pena direita. Bateu. É gol do Cristiúma. 100% 5 a 5. Giva partiu contra o Gustavo. Giva. É gol do Havaí. Que foguetasso no meio, hein. Mantém o... Respirou. Perna direita. Partiu. Bateu. É gol do Cristiúma. Expectativa. Partiu lentamente. Ranieri bateu. É gol do Havaí. Vai com a perna direita. Partiu. Claudinho lentamente para a bola. Bateu. É gol do Cristiúma. Esse foi o pênalti. Autorizado o Tales. Partiu. Pé na direita. Bateu. É gol do Havaí. Léo Costa. Léo Costa. Partiu. Bateu. É gol do Cristiúma. Autorizado. Contra o Gustavo. Partiu. Bateu. É gol do Havaí. Varraian. Partiu. Distância curta para a bola. Bateu. É gol do Cristiúma. Autorizado. Sambô. Bateu. É gol do Havaí. Rasteiro no meio. Tem que correr atrás do empate. Rodrigo. Partiu. Bateu. É gol do Cristiúma. Partiu para a bola. Alexander. Bateu para fora. Uma bem frana. Desperdiça o goleirão do Havaí. Partiu o Gustavo para a bola. Bateu. Pegou. Alexander. Magninho partiu. Bateu. É gol do Havaí. Matheus partiu. Paradinha. Bateu. É gol do Cristiúma. Cristiúma. Gustavo está no gol. Vem a cobrança. No meio do gol. É gol do Havaí. Se pegar o Havaí se classifica. Marcinho partiu. Bateu. É gol do Cristiúma. Gustavo no gol. Partiu. Quase. É gol do Havaí. Que empatar. Partiu o Lohan. Bateu. É gol. Nem se mexeu. Alexander. Autorizado. Nathanael. Partiu. Bateu. Pegou. Gustavo. Autorizado. Hermes para a batida. Gol do Cristiúma.